O DURG 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 no mínimo especial, essa greve poderia levar a uma revolta sangrenta, bestial. Compreende o que eu digo? Prossiga. Foi uma questão de sorte essa decisão ter sido tomada pouco antes da epidemia. O bloqueio rigoroso do termiteiro se tornou uma quarentena. Agora podemos ter certeza de que 30% de toda a cidade se encontra em segurança. 30%? Ouvi bem. Um censo atualizado seria necessário, mas o que eu sei, o termiteiro abriga cerca de 5 mil pessoas. Sim, as condições são próximas ao insuportável. Superpobulação, miséria, mas não ocupe a minha família por isso. Também é uma garota, tá? E a filha de Twitch. Preciso me certificar que você está bem. Você me desnorteia, Burak. Você é um médico, não é? De todas as pessoas, você é quem mais deveria compreender essas coisas. Nesse instante, o termiteiro é como uma arca, uma cidadela segura. Apesar da revolta, apesar da multidão, da fome, ao menos a água. Você pode garantir que não carregará a peste em suas botas? Precisamos pensar em algo. Tá, ok. Então... Pelo menos... Opa, estou entrando errado. Ok, o cara está me dizendo que o termiteiro foi fechado antes da pandemia, então ele tipo, uma arca segura. Sei. Ui, mais uma coisa de teatro hoje. Opa! Isidore tore this town to pieces. A man who made severe judgments. A saw bones, as it were. Yes, sir. If the bones grew wrong, he broke them. Oh, how his son tries to sew it back together. Maybe he'll succeed. And with pretty stitches. You're kidding. People like him only care about themselves. They can't connect things. They certainly can't sew anything. There he is. Look. He came to watch. Watch you foam at the mouth. That means he does care about something other than himself. He will bind us. Like hell. Connections take more than catgut and steady hands. All the while, plague devours the town. Who even cares about some pathetic burrach? Living, breathing, boring burrach while a whole 400 others die this night? What's that, guys? You're talking about my legs? Is that right? What's that? I'm here to watch the show of you. Prestigying the show of you. Here even you're hungry. You're talking about me. Fuck. Oh, there are. These are the guards. Caramba, essa área toda aqui do teatro também já pegou tudo peste e já tá tudo cinhainhado, né? Ok. E o que você tá entrando num lugar empesteado, Maria? Sai daqui! Ah, não tem nada de útil também pra trocar, né? Porra. Ai, meu Deus. Londinho. Caralho. Fode. Guardinha, me ajuda aí. Isso, ajuda. Isso, é isso aí. Você é louco. Vai, vai. Se matem aí. Vai, eu tenho com mais o que fazer. Pelo menos aqui no átrio não tem mais... Ai, música. Aqui, né? Vou pegar esse lazarento tocando musiquinha aí. Cadê você, lazarento? Você? Ah, tinha que ser. O que você quer, esse empador? Também está traz a dano manívia? É inútil o buraco. Ela não vai mais ajudar ninguém. Não vai salvar ninguém. Por que você está aqui? A minha tarefa é a mesma que a sua. Procurar pela mãe Victoria e recebendo um bom trocado por isso, a propósito. Você está? Eu estou. E cá estou, tocando, na esperança de que alguém responderá. Mas isso é inútil. Ninguém vai. Bom, você veio, mas o que vou fazer com um idiotão que nem você? Então não era a alma dela? Não era. E aí? Então não existe mais dama nívia nenhuma? Não existe. E aí? Nem nessa forma, nem de jeito nenhum. Você realmente esperava algo diferente? Existe alguma alma imortal? Talvez haja, mas eu duvido muito. Pensei que você tivesse certeza. Talvez eu tenha. Aliás, você realmente quer ter? Não quer. Viva com a esperança, buraco. É mais confortante dessa forma. Eu conto isso para a capela ou não? Só não se atreva a contar isso para a capela. Eu parto esse seu pescoço. Será que tem alguma comidinha aqui? Bom, vamos nessa. Vai já que eu estou aqui mesmo. Droga. Nossa, deu uma considerável diminuída. Só porque eu peguei umas coisinhas e não achei comida nenhuma. Bosta. Mas tudo bem. A loja de tênis mortos vai ter alguma coisinha para mim. Tenho certeza. O que o seu Dung está fazendo aqui? Esse tal Shaq Rubin Casar, o famoso aluno de teu pai, tu o conheces? Diga-me o que ele faz à noite. Eu mal conheço. Diga-me o que ele faz durante a noite? Onde ele se esconde? Por que isso te importa? Os Katangueis estão preocupados. Teu amigo está fazendo algo maligno. A culpa, como sempre, será jogada acima de nós. E nessas circunstâncias, cada vez mais nós defiamos. Poucas centenas de nós restam. Deixa que eu tomo conta dele. Afinal, ele é meu amigo, não o seu. O Dung é difícil. Nem trouxe nada a acontecer. Se ela precisar com a capela. Um touro caminhará pela cidade. Se ela está fazendo alguma coisa misteriosa, mas... Onde ele está? Porra. Meus cumprimentos a ti, Ezexi. Ele está a procurar por ele também? Ele ainda não veio, esperto. Ele está com tanto medo do quê? Não, por que vocês estão procurando por ele? Os anciões dizem que ele nos fez um mal gravíssimo. Os anciões dizem que muitos dos Katangueis morrerão por essas malvadezas. O que foi que ele fez? Quem sabe? Quem se importa? Os anciões dizem. Nós obedecemos. O que irá de se pensar? Por que pensar sem motivo? Cedo demais para pensar. Não saiam daqui. Ele claramente sabe o que vocês armaram aqui. O que eles armaram aqui? Peraí, calma. O que está acontecendo? Então, Rubin não está em casa. Se não se apreende. Acho que eu vou ter que perguntar ao mais esperto da cidade. Ah, vou ter que perguntar para o meu amigo. Caceta. Bosta. Ei, sabe onde está o Rubin? O que você quer, cara? Porque você sabe o que o nosso Stark Hub está aprontando? Ele está escondendo o jogo de mim. Então, é assim que ele quer, né? Bom, eu poderia abrir o jogo dele para você. Ele arranjou o problema. Eu também gostaria de saber isso, mas ele carrega seu regulamento debaixo do braço, igual a você. Não confie em mim. É provável que se rebaixar o meu nível incomode, sabe? Não me incomodo, não sou orgulhoso. Você mencionou que estava se encontrando com frequência, não foi? Ah, eu pagaria um bom trocado para não vê-lo mais, mas não consigo evitar o homem, sabe? Quanto mais fugimos de um vizinho, mais ele aparece na sua porta. Vocês são vizinhos agora? Então, quer dizer que ele se esconde aqui nos armazéns? E eu vou lá te contar. Prometi a ele que deixaria tudo em low profile, né? Assim vou deixar. Vá você procurar, já disse o suficiente. Sim, você já disse o suficiente, valeu. Caralho. Olha, eu estou sentindo... Espera aí. Porque eu vou precisar... Puta, pior que não tem. Não adianta, não tem. Não tem, não tem dinheiro, porra. Não tem dinheiro para conseguir nada aqui. Puta que pariu. Rubin, onde é que ele está? Será que ele está aqui? Nesse lugar onde tem uma lamparina acesa e uma mancha de sangue? Quem sabe, né? Puta, eu estou muito fudida. Eu não vou conseguir fazer nada aqui. Ei. Não foi você? Como você me achou? Há uma lâmpada ali fora, o grande conspirador. Então, o abutre não se aguentou, é? Se eu pudesse usar a própria língua solta dele para estrangulá-lo. O que ele está fazendo aqui? O abutre não te dedurou. Largue mão. Bom, ele se esforçou para isso, pelo menos. Que diferença faz agora? Se você me encontrou, outros também vão. E o meu tempo é curto. Tempo para o quê? Não posso te contar nada por enquanto e nem queira saber. De toda forma, a ignorância é uma bênção. Só quero que você acredite em mim quando digo que é importante. Algo muito importante, filhote. Vamos lá, me conte. Precisamos trabalhar juntos. Escute, não te contarei nada enquanto eu não terminar. Muita gente se frustraria. A pessoa ficaria... Quer sequer de tanto saber? Que tal ganhar um pouco de tempo para mim? Assim, talvez eu consiga terminar aquilo que comecei. E ganhar tempo para quê? De quem você está escondendo? Sua estirpe está atrás de mim, me cercando como lobos. Eles ainda não atacaram, mas irão em um índio em breve. Talvez eles já estejam aqui, sempre tão próximos de você. O que você fez para eles? Roubou alguma coisa? É uma longa história. Dá para parar de perguntar. Só me dê uma mão. Patrulha a área do entorno do armazém. Suspeito que alguns desses da estepe me aguardam. E se eles realmente me encontraram bem. Dê um jeito. Um jeito? Como? Não sei. Da forma que conseguir. Não deixe que me encontrem. Eles sentem onde estou. Sei como funciona. Ou talvez estão se aproximando. Preciso de mais tempo. Só mais um dia ou dois? Ah, você se complica. Ótimo. Continue trabalhando. Bom. Agora... É que vamos ver. Ah, ó quem está aqui. Se você está aqui, ele também está. Bom, os outros saberão disso. Só há quatro de nós aqui. Precisamos de ajuda. Você devia sair daqui, Katangue. Nada de bom aguarda por vocês aqui. Você não sabe mentir, Katangue. Isso é impróprio. Não mentiremos para você. Pediremos ajuda. Nesse caso, não me resta escolha. Vou ter que recorrer à força bruta. Brilhante ideia. Opa. Ui, caceta. Eu vou morrer. Puta, morri. Puta, como é que eu vou matar esses quatro bichos assim? Não vai ter como. Não vou conseguir matar esses quatro bichos. Ah, oi, Mark. O que? Claro que eu estou. É minha fala agora? Ah, sim, sim. Você estava certo. Caiu. Retorne, meu amigo, a porta de azali. Como eu cheguei aqui? Oh, não, não, não. Fale errada. Você tem que acertar de novo. Eu estava morto. Então eu não morri de verdade? Como diretor do nosso amado teatro, informarei-te da pilastra de maior importância do seu papel. Audiência. Silêncio. Então, voltando. Com a morte de cada ator, todos nós enfrentaremos consequências irreversíveis. Entendeu? Irreversíveis. Irreversíveis. Ah, não está familiarizado com a palavra? O mundo em que você está atuando muda com cada morte cênica do nosso herói. Muda para sempre. Mesmo que pudéssemos enganar o tempo, voltar atrás, começar tudo de novo, ainda assim as consequências da morte perdurariam. E o que vem a seguir? Todo ator que assumir o caminho de Burak no lugar do antigo Burak terá maiores dificuldades que seu antecessor. Assim funciona o teatro da crueldade. Cada morte torna o papel mais difícil. Você arcará com as consequências causadas pela morte dos antecessores. Pela negligência deles. Eu não quero esse papel. Tanto faz. Nesse caso, outra pessoa entrará no seu lugar próximo. A que tipo de consequências você se refere? Desagradável e doloroso. Você não conseguirá dar um passo sequer sem um gole d'água. Que tal? E quanto a não poder tocar alguém próximo? Melhor ainda. Que tal ficar tão fraco quanto uma criança de 5 anos? Sua energia vital já se definhou. E toda vez que você morrer, mais e mais ela se definhará. Cada uma das vezes que morrer. Por que você está fazendo isso? Eu te avisei. Toda nova tentativa será mais difícil. Quando um ator morre, o próximo se encontrará ainda mais perto do abismo sem fim. Tente terminar essa peça inteira. Por favor, você mesmo. Assim ninguém terá de te substituir. Tenha piedade do seu sucessor. Tocarei os relógios com mais frequência de agora em diante. Já não te disse que os relógios não te ajudarão? Os relógios são como pontos de referência para um sucessor. É de onde ele prosseguirá. Mas ainda assim eles terão que arcar com os erros dos predecessores. Se não fosse assim, jamais teríamos que solucionar esse enigma. Que enigma? Se você falhar, explicarei as que vierem depois de você. É claro que eles estarão desesperados já, pobrezinhos. Não é provável que eu tenha que botar tudo para eles. Maravilhoso. Você é uma pessoa interessante. Nessas horas eu lamento não ser um psiquiatra. Puta que pariu. Cara, eu estou com um fio de vida. Não vai ter como eu conseguir derrotar esses bichos. Todos os quatro. Esse tico de vida que eu estou. Aqui, estou de volta. Mas olha como está a minha vida. Não vai ter como. E ainda já comi um pedacinho. Cara, eu vou tentar mais uma vez. Se não der, porque se eu ficar morrendo umas 5, 6, 7 vezes, aí eu não vou nem ter como concluir esse jogo. Não foi eu. Não foi eu. Tchau. Tchau. Puta que pariu, morri de novo. Ah, não vai ter como, cara. Não vai ter como. Não vai ter como, vou morrer 10 vezes e não vou conseguir vencer. Infelizmente, o Rove me pegou num momento bem ruim. Quem é você? Um candidato aleatório. Posso assumir esse papel? Ótimo, sua energia vital se definhou. Ela continua se definhando, ainda mais a cada nova morte. Se isso não te assusta, haja. Algo mais? Estava cogitando recolher suas mãos. É uma limitação vantajosa, hein? Atores não devem se debater. Às vezes eles até amarram suas mãos atrás das costas. Isso incentiva o desenvolvimento de melhores expressões faciais, linguagem corporal e a ingenuidade no geral. Quero ver você tentar. Deixe-me compartilhar o que penso. De agora em diante, você carregará mais um fardo. Ora, talvez você queira que seja um fardo de verdade. Trata-se de uma trivialidade. Sim? Sim, sim. Vamos começar de maneira branda. Duravante, você não poderá mais abraçar ninguém. Nunca mais. Quem se importa? Ora, você não será capaz de demonstrar afeto? Se você quiser muito alguém por perto, será que improvisar? Ah, vou dar um jeito. Como dizem os mágicos, observe minhas mãos. Ah, Robin, desculpa, mas... Não tem como eu salvar você aqui, não. Pronto. Tá me seguindo ainda? Me seguem, então. Será que eu consigo chamar eles para os... Isso, me sigam, me sigam. Ei, amigo. Ó, exatamente. Pega os grandão aqui, ó. Não, 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 não. Os grandão, os grandão, os grandão, os grandão. Pega os grandão aí. Nossa senhora, os três estão aqui. Puta que pariu, ele não está batendo os grandão. Eu só estou chamando mais atenção dos caras. Aqui, ó, os guardinha. Guardinha, 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 guardinha. Me ajuda, guardinha. Ah, eles ainda estão atrás de mim. Eles ignoram os guardinha. Caralho. Olha os carinhas. Bom, pelo menos eles não estão atrás do Rubin, né? Vamos combinar se eles estão aqui porque eles não estão mais atrás do Rubin. Olha a galera ali, ó. Estão vendo? Deixa eu aproveitar e roubar esse cara aqui. Ui, ui. Os três me perseguindo. Cadê eles? Acabaram? Pararam de me perseguir? Não estou aqui ainda. Eles não vão, eles não vão chamar. Sai! Sai! Eu vou ficar correndo deles o tempo todo. Vai ser assim mesmo? O que horas são? São seis e doze. Eu vou ter que ficar, sei lá, correndo deles. Sai, diabo! Ó, já sei. Já sei o que eu vou fazer. Pera aí. Eu vou... Deixa eu tomar uma agulha rapidinho. Vou falar com o patrão de vocês, que fica onde? Desse lado aqui, ó. Ui, vai. Não termina o fôlego, não. Vai, 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 carinha. Os três me perseguindo. Vem, 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 tô nem aí, ó. Vou entrar aqui. Quero ver vocês me pegarem aqui dentro. Falar com o patrão de vocês. Ah, mas não tem jeito, cara. Olha como... Você viu? Não tava conseguindo tirar nada. Não tava conseguindo fazer nada. Ei, sabe que tem uns odongos lá fora, causando? Pois é. Deixa eu salvar aqui. Já que eles ainda estão aqui fora. Deixa eu correr pra casa da capela. Aqui. Essa foi boa. Só falta eu conseguir, sei lá, de alguma forma salvar o Rubin assim. Isso significa que eu morri duas vezes à toa. Deixa eu falar com a capela aqui. Ei, capelinha. Por que você está me olhando desse jeito? E agora, conto pra ela ou não? Não era uma pessoa. Como você sabia? O músico estava possuído. Então era minha mãe, então ela continua aqui. Então ainda há esperança. Estou feliz por sua mãe. Você vai proteger todos nós? As pessoas na lista do seu pai? Acho que elas são as mais vulneráveis. Em especial o Ursinha. Estou preocupada com ela. O que há com o Ursinha? O Ursinha tem intuições. Ela é quase uma criança selvagem onde cresceu de forma inapropriada. Mas ela sente as coisas, aprende tudo de algum lugar. Talvez é a Terra que a educa. Talvez esse seja o dom dela, compreender as palavras da Terra. Ela sabe de tudo? Como o quê? Você sabe por que ela te seguiu? Como ela sabe que você é filho de Isidor? Não, como? Cinco anos atrás, seu pai, Isidor Buraco, fez uma decisão difícil. O surto foi controlado, mas muitos morreram. E os pais da Ursinha moravam na ponta úmida, não moravam? Entende agora? Ela deve me odiar. Não, mas ela sente que você tem conexão com isso. O coração dela é gentil. Ela não desculpa pelas ações do seu pai. E ela sequer se lembra dos seus pais. Dos pais dela. Já que ela era muito pequena quando tudo aconteceu. Mas a ausência deles a machuca. Somos conectados, não somos? Ok. Deixa eu salvar meu joguinho aqui. Ai, ai, ai. Tô quase morrendo de fome. Tô com a vida diminuída por causa do negócio. Que horas são? Meu Deus do céu. Os Odong já foram embora? Acho que foram, né? Acho que agora esses demônios foram embora. Ah, foi mal, Ruben. Não deu pra te ajudar dessa vez. Sinto muito, mas minha vida tava no osso. Ah, não! Olha. Na boa. Isso significa que eu salvei ele. Porque, olha. Ó, praticamente tirei eles de lá. Despistei os, cara. Onde eu tô? Nossa, dei até uma pulpa de uma volta. Cadê os desgraçinhos? Estão ali. Sai fora, demônio. Pronto. Agora eu tô morrendo. Tô com a vida também diminuída por causa da fome. Ixi, tem dois. Então, o terceiro tá aqui, me spreiteando. Com certeza. Nossa senhora, olha só como tá. Que carniça. Ixi. Nossa senhora, três bandidos aqui. Ai, maravilha, 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 maravilha. Peraí, onde é que eu tô? Caralho! Devia ter voltado lá pra casa do... Isso, desistam. Desistam de me encontrar. Saiam daí. Ai, ai. Ixi, tem mais gente tretando ali naquele canto. Meu Deus do céu. Deixa eu ver, tem alguma coisa aqui pra... Nossa senhora. Minha nossa. Tá tudo fudido. Isso aqui é uma farm... É, se fosse uma marciaria, eu poderia tentar... Quer dizer, na verdade, não tem dinheiro pra nada. Ia fazer como as coisas? Não vou conseguir nada aqui. Bom, pelo menos daqui a pouco já vai dar sete e meia. Já vai significar que o dia amanheceu. Vão embora, desgraça. Vão embora. Olha só. Vou sair correndo. Corre, 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 corre. Ih, fudeu. Fudeu, fudeu. Não, puta. Morri de novo. Caralho. Ai, caralho. Droga. Ih, mandei o Mark mais daqui agora. Aquela capetinha. Aquela capetinha. Criatura demonia. Aquela escapou. Você ouviu? Cadê o diretor? Eu sou o cenógrafa júnior. Sou eu quem escolhe as caveiras para os monólogos trágicos e as cascas de banana para os alívios cômicos. E eu também espanto. Todo tipo de rato. Está com problemas com pagas biológicas? Temos esse endiabradinho por aqui. Uma criatura repugnante. Se bem que eu meio que me acostumei a ele. Mas agora ele escapou do teatro e foi para o grande mundo. Caiu fora. E não faço ideia do que ele pode ter levado junto dele. Espere um instante. Aconteceu por causa de você, não foi? Foi você que abriu a porta por último para entrar. Ele escapou pela frestinha. Não entrei aqui pela porta. De alguma forma as coisas funcionam diferente para mim, acho. Então é tarefa sua achá-lo. E não vá lá para fora. Tenho coisa demais para fazer aqui. Isso é inédito. Algo escapar do nosso teatro e ir direto para a cidade. Nunca aconteceu antes. Céus, tremou pensar nas consequências. Esse seu teatro é sua versão com as velas, certo? Sim, esse mesmo. Levantei quatro horas para organizar direto as velas. Por sinal, então não se atreva a pisar nelas. Não vou. Posso ir? Vá, show. O rato fugiu. Aí está sua punição. A dor de cabeça agora é sua se encontrá-lo. Ah, só lembre-se de uma coisa. Ele também é um ator. Bom, a sua própria forma. Quando ele está no personagem, não adianta perguntá-lo sobre o teatro da morte. Melhor tentar pegá-lo aqui nas proximidades. Teatro da morte? Oh, não. Desculpa. Eu falei errado. De toda forma, por que você ainda está aqui? Vá? Sorte para você também. Tem alguma coisa diferente aqui? Ah, está tudo fechado. Não, não. Está tudo aberto. Ah, não. Está aqui, ó. Nossa, alma. Está um... Tá. Tá, ok. É, mas essas velas já estavam aqui, não estavam? Ah, olha quem está aqui. A Saba, que é uma das que morreu já. Meu caminho foi chamado Terra. Eu poderia ter falado a vocês todos por que o Soil Black não é culpado por essa catástrofe. Eu acho que a última vez que eu falei foi na casa da Capela, né? Isso mesmo. Bom, já contei tudo para ela. Ok. Saba aparece aqui, mas como é que eu vou vir aqui? Não tem como eu... Olha só. Já ferrou tudo. Pelo amor de Deus. Os Odongues não estão mais aqui, né? Acho que agora eles foram embora, finalmente. Daqui lado eu vou para cá. Putz! Eu mereço. Ai meu Deus, bandido. Pelo menos eu entrando na prefeitura, eu já pego o meu pagamento adiantado. Já como alguma coisa. Ai, ai, ai. Eu... Que ótimo. Numa mesma noite já morri três vezes. E no fim nem que eu vou conseguir salvar o Rubin. Nossa senhora, mas eu estava muito, muito despreparada. Não tinha como. Eita, e o segurante tremeu aqui, né? Oi, vim pegar meu pagamento. Uhum. Guardar isso aqui. Não. Aqui. Excelente. Comer. Comer aqui. Vou nem esperar. Já vou comer tudo. Ufa. Eu bebeu uma aguinha. Para ajudar a descer. Ufa. Bom, não estou mais tão mal. A casa da Lara está cheia de... Opa. Quinto dia. O Arusco aceita por completo desafio da invenção. Que um sacrifício é feito. Certo. Certo. Olha, está cheio de caminhas aqui. Ah, então você resolveu fazer um negócio de tudo. Fala comigo depois daquele sonho esquisito. Vai falar comigo não? Tá bom. Tem alguma coisa para comer aqui pelo menos, porra? Também não. Você também é um inútil, hein, Lara? Deve ter que repetir o que eu disse. Deitinho. Lara, eu te adoro, minha querida. Te amo. Nossa senhora. Deixa eu dar uma olhadinha para ver como está a casa agora. Está tudo na mesma coisa. Vamos ver aqui. Eu tinha deixado umas águas aqui. Ah, ainda estão aqui. Boa. Ah, ainda está tudo aqui. Beleza. Beleza. É, a casa da Lara é sempre um bom lugar para manter coisas guardadas. Ah, então você resolveu abrigar os pobres de um jeito e de outro aqui, né? Tá bom. Tá bom. Não falo nada. Afinal, também estou na necessidade, né? Então, também não pode falar nada. Ai, ai, ai. Bom, deixa eu aproveitar aqui. Aqui não abre. Sacar aqui minha arma e já deixar o negócio engatilhado, né? Pronto, para quando eu precisar. Aqui não vai ser tão cedo agora, que agora eu preciso descansar, que eu estou quase no meio de exaustão. Deixa eu tomar uma morfininha também. Para... Poder dormir melhor. Pronto, vou dormir umas três horas agora e que ninguém me irrite, hein? Que ninguém venha me procurar fazer nada. Ah, mais uma horinha. Só mais uma horinha. Vai. Aê. Ufa. Meio dia. Aê. Agora sim. Agora estou me sentindo melhor. Ufa. Bom, vamos salvar esse jogo aqui. E ver as desgraças que aconteceram. Ixi. Ah, não, 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 não. Pensei que era outra coisa. Bom, eu vou aproveitar que eu estou aqui. Deixa eu ir lá, que eu acho que os meus remedinhos já estão prontos. aqui. Nossa, depois de apanhar pra cacete dos Udurds, agora os Udurds me levam de barquinho, né? Não vou me envolver em brigas com os meus katanguês por causa do stack. Se ele se irritou a Steep, isso é o problema dele. É, eu até gostaria, né, de ter ajudado, mas vocês viram como não dava. Eu tentei, gente, eu tentei. Bom, vamos ver como ficou as minhas infusões com órgãos infectados. Ah, meu Deus, olha quem está aqui. Decidi não te incomodar mais. Cadê o touro? Bicara, ele partiu para Steep, disse que voltaria depois. Ele disse? Hoje? Não se preocupe, seu Buda vai voltar, diferente de mim. Escute-se, sabe-se lá seu nome? Nara, Narana. Então você realmente não te lembra de mim? Você é uma nua verbácia, carne da terra. Nunca tive muito contato com vocês. O que importa é, você se acostumou comigo. Agora, quando o momento chegar, você não mais temerás. Vai ser mais fácil para você. Não tenha arrependimentos. Quando o momento chegar? Tem certeza que quer saber? Sim, quero, me conte. Você terás que me matar em algum momento. Eu já te disse, eu sou tua, Yagashin. Quê? Não fique triste, não temas quando o momento chegar. Não temeremos a morte. Tindá, somos diferentes a ela, mas ela te ajudará a entender. Ah, essa era a nossa... Deixe que o outro te mate. Peça para um verme. Que tal? Matar é natural para eles. Assassinar. Meu Deus do céu. Ah, e você também está aqui, ursinha? Mais duas mãos? Esse seu lugar está todo sujo. O que você... Olha quem fala. Quando foi que você tomou banho pela última vez? Não tenho um tempo. Ando culpada. Culpada com o quê? Arranjei um amigo. Um amigo falante. É mesmo? Um falante? É uma amiga, na verdade. É uma amiga secreta. Não sei porquê, mas ela não gosta nem um pouco de você. Igual você, né? Porque eu deveria gostar de você. Agora eu gosto da minha amiga. Minha amiga falante. Por que sua amiga não gosta de mim, ursinha? Ela disse que é porque você é um médico. Ela não gosta disso. Ah, que estranho. Geralmente é essa a única coisa que as pessoas gostam de mim. Ok. Bom, os remédios estão prontos? Oh, tinha que derrubar, né? Oh, caralho. Ai. Na verdade, eu preciso fazer mais do que isso. Eu preciso. É... Peraí, calma. Uma poção de propriedades misteriosas. Calma aí que tem muita coisa que eu tô fazendo. Ah, premei aí. Eu lembrei que tem... Ah, tá. Calma. Calma, calma, calma. Eu vou usar isso aqui pra usar o sangue contaminado pra fazer mais uma poçãozinha. Aqui. Produzir. Aqui, a mais fraquinha. E com sangue contaminado. Pronto. Produz aí. Agora... Vamos tirar isso aqui. Ai, meu Deus do céu. Preciso fazer um monte de coisa. Preciso... Será que eu consigo afiar a minha faca a essa altura? Opa. E o que você fará agora? Não, Burak. Não mesmo. Seus corpos são fracos. Experimente dar sua tola poção a alguém. Você verá a sua enorme frivolidade. Esta pode falhar, mas a próxima, quem sabe? Pretende testar tudo o que encontrar? Que sabedoria! Só deve levar uns 40 anos. Se você viver o suficiente para atingir tal idade, é claro. Talvez eu encurte o seu sofrimento, visto que não me falta gentileza. Os tolos morrerão e os sábios me ajuda a receberão. Você é mais simples do que gostaria... Do que gosta de imaginar. Permanecer não é do meu feitio, Minko. Eu mudo e mudo rápido. Vai tentar me acompanhar? Me vencer, talvez? Tudo bem. Vou te deixar começar com vantagem. Agora, caia fora! Eu produzi algo, mas escolhi o órgão certo. Preciso testar a cura em uma pessoa infectada. Opa! Acendeu alguma coisinha aqui. Ah! Medicamentos podem ser feitos de ervas. Ah, tá. Algumas coisinhas acho que estão começando a aparecer. E estavam sem aparecer. Ok. Bom, falando em curar pessoas... Every Joker is one joke away from being a goner. Recebi uma pequena proposta de negócio hoje. Toda a conversa desse trabalho me cheira mal, mas nós, mendigos, não podemos escolher. Conte-me mais. O trabalho é esconder uns presuntos. O povo da cidade está com medo de entregar seus mortos. Por quê? Primeiro de tudo, as casas em que houveram mortes são colocadas em quarentena interditadas. Ainda com pessoas lá dentro. Ordem do Tankovsky. Segundo, não há mais espaço no cemitério. Então, eles estão botando fogo nos corpos. O povo não é muito chegado nessa ideia. Graça deve estar bastante preocupada. É... Tankovsky. É do tanto que ele fala. Tanto... Tanto... Tanto Kovsky. Ele acha que é a única pessoa na cidade toda que sabe o lado de colher que vai pra dentro... É boa! Se ele fala qualquer coisa, todo mundo sai correndo a obedecer. Até o Buzz baixa a cabeça pra ele. E os Caínho o adoram. E daí? Enfim, as pessoas precisam esconder esses cadáveres. O cheiro se torna um problema rapidamente. É o cheiro que os entrega. Deixa a casa marcada. Afinal, eles não podem colocar o presunto numa caixa de gelo. Não enrole! Diga logo! Qual o trabalho? Então, tem esse químico lá no átrio. Parece que ele elaborou algum tipo de poção que previne o apodrecimento do corpo, sabe? Aí ele juntou uns caras, uns 50 até mais. Agora ele anda por aí embalando os presuntos. Em bálsamo. Aham, você precisa ver o punhado de gente que faz qualquer coisa por uns trocadinhos no dia de hoje. Eu incluso. Deixaram no ar que queriam que eu te recrutasse também. Discretamente. Discretamente é o seu sobrenome, não é? Então, você vai querer fazer? Hum... Deixar corpos no interior das casas é absurdo. Vou ter que dar um fim nisso. Enough blabbering. Então, você vai... Vamos fazer nosso trabalho de campo? Estou cansado de ficar sentado. Você viu aquela coisa ali agora mesmo? Já vi tudo o que tem aqui. Gravei todos os campos. Eu poderia vender meus olhos agora mesmo, já que nem preciso mais deles. Então, vai me levar para o trabalho de campo? Então, você não viu nada? Nada mesmo? Acho que senti uma rajada de vento. Tipo uma corrente de ar, sabe? Você por acaso esqueceu de fechar a porta? Foi o que eu pensei. Então, você fez uma amostra, é isso? Vamos testá-la ou não? Eu vou, você não. Que grande surpresa. Quer saber? Uma hora eu vou embora. Pelo menos o velhoge me ensinava sobre ervas. Você nem liga para mim. Você não bateria em mim nem se eu quebrasse as regras. Oh, mas esse tipo de ensino eu posso providenciar sim. Espere só para ver. Você dá a amostra à pessoa doente. Tá, mas é isso que a pessoa vai precisar ficar em observação, não é? Eu posso ajudar. Fechado? Juro que vou até usar uma máscara e tudo mais. Não, a observação não será necessária. Descobriremos o resultado imediatamente. E se não ajudar em nada? Como você vai saber fazer depois? Acho que acabei de fazer uma nova amizade. Ela vai me contar. Ok. Bom. Eu estava falando. Por falar em cura... Tem um assuntozinho que eu preciso resolver. Ok, Nautikin. Vamos ver se... Vamos ver se o meu remédio de tripas vai funcionar. Puta! Só não funcionou... Como aí tirou o mínimo de... Tá, o de fígado infectado pode ser usado por um antibiótico, mas... Enfraquece a doença, mas não eliminam. Não sou nenhuma panaceia. Então eu não vou ter escolha. Vou ter que usar o milagre, o popózinho. O popózinho! Aê! Está doendo, mas de um jeito... Mas de outro jeito agora. O que você me deu? Aquela mistura maluca de vocês, feita de um monte de pílulas. Um popózinho? Você pirou? Por que você desperdiçou ele comigo? Desperdiçaria com quem mais? Eles podem ser bem letais, sabia? Se você for fraco. E assim que você me agradece? Não, desculpa. Digo obrigado. Disponha. Se bem que na verdade não fiz muita coisa. Bom, o Nautikin está salvo. E o negócio feito com o Fígado infectado não serviu pra porra nenhuma. Ai, ai, ai. Deixa eu ver aqui minha lista de amigos. Vlad em perigo. Khan em perigo. Aspina está morta. Rubin. Talvez ainda seja vivo? Talvez. A gente vai descobrir no próximo vídeo. Até mais. Tchau. Obrigado.